Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais do meu carinho E chore, se arrepende, pense muito Que é melhor sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama e não se desfaz Desce a mesma antiga trama e não se despeça nunca mais do meu carinho